E aí pessoal, beleza? Vim ensinar a vocês como tá ganhando este item É um item que você ganha aqui no evento The Classic Somente nesse mapa, link tá na descrição Pra ganhar você precisa encontrar um desenvolvedor aqui do mapa Então vocês vão clicar nesse nome, você vai vir no grupo Vai vir aqui onde vai tá escrito membros Você vai deixar em desenvolvedor E vai clicando em cada um deles pessoal que tiver com o controle Aí você vê aqui se tá Joy, se não tiver Joy deixa aqui né Follow, porque alguns deixa follow pra seguir Pra aí você poder conseguir entrar Aí você vê se ele tá no mapa, clássico Tá, ele tá, então eu vou vir aqui Agora eu vou ver se ele tá aqui no mapa mesmo Ele tá, eu preciso encontrar ele no mapa agora Porque ele vai tá jogando os itens né pessoal Então vamos ver onde é que ele tá aí pra jogar os itens E a gente precisa ir, tá bom? Porque esse item, ele é de lançador Tá bom pessoal, então a gente tem que encontrar ele E ele vai tá lançando né, o item Vamos tá esperando aqui então E vamos encontrar ele né A hora que eu encontrar ele eu mostro pra vocês aí Então pessoal, como vocês podem ver Encontrei ele aqui ó É só pegar o bolo né pessoal, no chão Aí quando vocês pegarem o bolo Vocês vão ganhar uma conquista aqui Ganhando a conquista, ganha o item, tá bom? Então é só vocês encontrar um desenvolvedor Né, ele vai tá aí jogando os bolos Como vocês podem ver que é esses aqui ó E aí tudo que você precisa fazer é pegar Tá bom pessoal? Ele tá lançando aí com o lançador Aí a pessoa vai lá, passa por cima E pega Pegando, vai ganhar a conquista e vai ganhar o item Pra você ver se tem algum desenvolvedor no mapa É só você olhar aqui no ranking né Na plaquinha aqui, onde vem o jogador E se tiver o símbolo do martelo É que tem um desenvolvedor no mapa Aí é só você encontrar ele Ele vai tá dropando com o lançador E vocês vão lá, passa por cima do bolo Olha lá, como vocês podem ver Ele tá com o lançador ali ó Aí é só passar por cima do bolo E vocês conseguem pegar Tá bom? Aí passa por cima do bolo Ganha a conquista E ganha este item Tá bom? Muito simples e fácil Não demorou muito pra eu conseguir O item foi bem facinho aí Tá bom? Então galera, esse foi o vídeo Vou ficando por aqui E nós se vemos então no próximo vídeo E aí